Após o rompimento de uma barragem na localidade de Olho d'Água, em Jaguaruna, alagar toda a rodovia que liga da BR-101 ao Balneário Espanada, moradores continuam com o acesso interditado. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe da Defesa Civil da Prefeitura, equipe da Secretaria de Obras, Defesa Civil Regional, representantes da empresa responsável pelo rompimento do areal e equipes da Coperliança formaram uma força-tarefa para iniciar os trabalhos de recuperação no local. Pois então, nós estamos desde ontem acompanhando esse fato que apareceu aqui ontem, a partir das 14 horas. Hoje, a nossa força-tarefa é liberar o trânsito novamente. A gente vem trabalhando em conjunto aí, Secretaria Municipal de Infraestrutura, empresários e pessoas locais. Então, a gente quer restabelecer a ordem, liberando o trânsito. Depois, vamos fazer uma análise mais cirúrgica do que aconteceu para a gente, de fato, avaliar quais são os prejuízos. A gente costuma agradecer a Deus que os danos aqui são materiais, não são danos humanos. Então, é isso que a gente pode e consegue resolver. Tudo ocorreu na tarde do último domingo. A água invadiu as casas, estabelecimentos e chegou a arrastar parte do estoque de materiais de uma madeireira, afetando o asfalto da principal via de acesso à comunidade. A força da água chegou a arrancar alguns postes, interrompendo o abastecimento de energia na região. Nesta manhã, a comunidade voltou a ficar sem energia quando mais três postes caíram. Cerca de 5 mil unidades foram afetadas. É um técnico responsável, fazer um laudo, para a gente ter uma noção do que e o porquê levou isso a acontecer. Essa região aqui, ouro d'água, poços, carioca, tem muitas jazidas de extração de areia. Isso é frequente nessa região. A gente sabe que estamos passando por um momento chuvoso, onde veio ajudar isso a acontecer, onde veio ajudar a romper esses diquens. E a gente vai tentar estudar ou achar formas para que isso não venha a acontecer mais da forma que aconteceu desse tipo. Conforme a Prefeitura, devido aos danos, o acesso principal da localidade de olho d'água está interditado. E, de acordo com o Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna, a empresa possui licença ambiental para o funcionamento dos serviços em torno da barragem, concedida pelo Instituto do Meio Ambiente.